Rádio com Luiz Carlos Martins Bonita hein, bonita, serviu pra mim também Pepe, serviu pra você também Ah, demais hein É né, serviu pra todos nós realmente, o Rádio A Vida, a vida do rádio da Banda B 10 e 17 agora, 10 e 17, daqui a pouquinho Elisa Peruso aqui na Banda B Ao vivo, agora 10 e 18 Aniversário Adriane, aproveite nossas ofertas e concorra a 40 vales compras de 200 reais Café Milita tradicional, 500 gramas, 9,97 Macaão caseiro, romanha, 500 gramas, 3,72 Supermercado Adriane, há 40 anos oferecendo muita economia para você Banda B Olha que isso aqui tá do bom, o bom pra cá está bom demais Olha quem tá fora dentro, mas quem tá dentro não sabe Que felicidade é essa dona Maria O pessoal de 104 se mudou? Melhor que isso, Irineu Colocaram Compagaz no prédio e agora a fatura de gás vai ser individual Só pago o que eu consumo Gás natural Compagaz é a solução definitiva para a sua residência Mais prático e muito mais econômico Verifica a disponibilidade da rede na sua região Com Compagaz, tá bom demais Compagaz e governo do Paraná O Cemitério Parque Senhor do Bom Fim Plano funeral com cobertura para toda a família A partir de R$ 69,90 mensais Não perca tempo, ligue 3382-3135 3382-3135 Ou fale com o setor de vendas Dizendo que você ouviu na Banda B Você ganha um brinde exclusivo Quem ama, planeja Por todo esse tempo estive sozinha É agora que eu procuro uma companhia Não vai ter nem jeito de me segurar São muitos milhões, eu tenho que apostar Dupla de Páscoa, que bom que você veio Já fiz minha aposta e vai valer nos dois sorteios Chegou a dupla de Páscoa São duas chances com prêmio estimado em 20 milhões E não acumula Aposte nessa dupla Sorteio dia 15 de abril Loterias Caixa Oi, oi, bom dia Banda B Marcelo e meu Deus Aqui na Banda B, às 10h19 No programa Luiz Carlos Martins Na Banda B É hora de Elisa Peroso Tudo bem, Elisa? Bom dia Bom dia, tudo ótimo e você? Bem, graças a Deus Mariana Martins, o tema do momento, né? Então, na verdade, assim É um tema que não... Que tá sempre sendo falado, né? Por quê? Porque a gente ainda vive num país, né? Num mundo, até eu diria, muito preconceituoso, né? Então, a dificuldade de uma pessoa Revelar a opção sexual, né? Então, o tema hoje não é só... Não é dizer sobre homossexualismo, tá? O foco de hoje aqui é a Elisa dar a orientação dela, o ponto de vista dela como terapeuta A respeito desse momento Que é tão difícil, né? Às vezes a pessoa demora anos pra se descobrir, né? E o assunto polêmico da semana foi da Geise Arruda Que ela já é polêmica, né? O Marcelo tava me lembrando Fui ver um pouquinho do histórico da Geise Porque eu falei, gente, como que a Geise tá sempre bombando Na internet, nas redes sociais E ela teve uma participação na escolinha do Gugu, né? Mas ela ficou famosa por outro motivo Por motivo polêmico Ela era gordinha na época E ela foi de minissaia pra escola E recebeu na faculdade Na faculdade, né? E recebeu um monte de crítica e bullying E isso viralizou na internet Aí a Geise Arruda começou a aparecer, né? E agora ela, depois de um tempo já Ela tá com quantos anos, a Geise? Deve estar... Ela nasceu em 89 Ela é mais nova que eu Tá com 26 anos Isso, 26 anos E agora ela se descobriu e se revelou mesmo homossexual, né? Enfim, mas ela expõe, né? A vida dela Ela não deve ter tanto problema com isso O que nós vamos falar aqui É realmente com aquelas pessoas que têm problema com isso Dificuldade É a família que tem dificuldade pra compreender Elisa, fala um pouquinho pra gente sobre esse momento E como lidar com essa situação, né? Tá, jóia Então, pra eu falar sobre esse tema Eu fiz algumas pesquisas, assim, com... Até com os clientes que eu atendo, né? Que vêm me procurar pelas dificuldades Que tem Porque a gente falar sobre um tema É importante a gente ter vivido esse tema, né? Eu, no caso, nunca vivi esse tema Mas por atender muitas pessoas O que dá pra perceber, assim De muito importante De ser observado É que esse sofrimento que existe Nessa revelação da pessoa, né? Que ela se revela homossexual Que ela se percebe homossexual É desde o princípio A hora que ela percebe Que ela tem atração física Pela pessoa do mesmo sexo Ela entra em pânico Por quê? Porque nós temos o... O primeiro princípio Que é a lei do pertencimento A gente precisa A gente quer pertencer aos grupos A gente quer pertencer à família A gente quer pertencer à sociedade Aos amigos, né? Aos critérios que a sociedade coloca E os critérios que a sociedade impõe É realmente discriminativo Não tem como a gente passar despercebido Porque todas as piadinhas bobas que tem A maioria, ah, isso aqui é gay Até tava vendo um vídeo De uma blogueira, né? Falando do sorvete de morango O simples fato de um homem Buscar um sorvete de morango Numa sorveteria Já é um fato de que Talvez ele seja gay, né? Só porque o sorvete é rosa Só porque o sorvete é rosa Ou a camisa é rosa E assim vai, né? Então a pessoa Quando ela se percebe Quando ela observa Que ela tem esse gosto Que ela tem essa atração Por uma pessoa do mesmo sexo Ela entra em pânico, né? Então o sofrimento Ele começa desde essa observação Desde a descoberta Desde a descoberta Elisa, tem uma colocação aqui, Mariana Da Marcinha Tá assistindo aqui com a gente Bom dia, fui casada três vezes com um homem Hoje sou casada cinco anos com uma mulher E sou muito feliz Ela me completou Maravilha Olha, então Assim, o que que as pessoas Via de regra têm dificuldade? Têm dificuldade de entender Que essa opção sexual Realmente ela é Natural Que realmente ela vai perpetuar Né? Porque existe também Essa contra-representação Que talvez uma pessoa Lá atrás teve dificuldades Com o pai ou com a mãe Isso pode acontecer Da pessoa ter essa opção sexual Por algum motivo Alguma relação difícil Né? Às vezes o pai foi agressivo E internamente ele quer se vingar do pai E acaba tendo relações homossexuais Não sadias Então isso pode acontecer De maneira inconsciente Então o que eu sugiro Sem sombra de dúvidas Que a pessoa que se percebe E ela está em sofrimento Que ela recorra por ajuda Ajuda profissional Ajuda de um terapeuta De um psicólogo Porque Ela precisa primeiro entender Se isso realmente é importante Para ela Se realmente ela quer viver isso Responder suas próprias perguntas Em primeiro lugar Para depois ela revelar Né? Que esse é o nosso tema de hoje Né? Eu preciso revelar para minha mãe Preciso revelar para o meu pai Preciso revelar para os meus amigos Para todo mundo Para todo mundo Só que primeiro Se revele, né? Internamente em todas as partes Que você realmente É... Realmente vai ser importante para você Porque Às vezes acontece Da pessoa se revelar E ela muda a ideia depois Né? Na verdade ela foi só uma fase Foi só uma... Uma descoberta Uma tirar A curiosidade Né? E a gente precisa se relacionar Com a gente Com cuidado É permitido você se descobrir Né? Porque às vezes a pessoa também É... Só dela estar nesse momento Nessa fase de descoberta Ela já sofre preconceito Né? Sim, dela mesma Não sabe... Está em cima do muro Não sabe o que é Né? E tem a moda do bissexual Né? Que eles falam Dizer que isso é moda Já é preconceito É verdade Na minha humilde opinião Ah, agora é moda ser bissexual Tem uma colocação aqui, Mariana Já é um julgamento, né? Como assim ser moda? Tem uma colocação da Josi Inclusive aqui para a gente Ela fala isso Celisa, a minha família Acha que a minha opção É apenas uma fase Que vai passar É do jeito que a família Está encarando Tudo bem A família ela pode encarar Porque assim Imagina Você tem O pai e a mãe Eles criam uma expectativa Né? De que os filhos Vão ter netos Né? Eles vão ter netos Enfim Então É... A pessoa que tem Essa segurança Como ela tem, né? Eu revelei e tudo mais Eles acham que é uma fase Não tem problema Respeite também A alimentação de seus familiares Né? Assim como eles vão respeitar A tua opinião Respeite Não se preocupe com isso O importante é você estar bem É você estar em completude Com a pessoa que você está se relacionando Ou com a opção sexual que você tem E seguir, né? Com a vida cotidiana Porque além dessa parte sexual É... A gente tem tanta coisa para fazer, né? Então a pessoa precisa estar bem emocionalmente Sim Emocionalmente a gente precisa estar bem Para a gente poder realizar Então eu vejo que O importante mesmo É a pessoa com ela mesmo E depois ela vai administrando As outras relações E tem que ter essa paciência Tem que ter esse respeito, né? Pelas limitações dos outros também Daqui a pouquinho, Mariana É... Eu tenho um recado aqui para passar Mas daqui a pouco eu seria Que a Elisa falasse Sobre as pessoas que Não tem... Não consegue aceitar essa situação Por exemplo O Edilson Valente Manda um recado Não sou a favor E respeito em minha opinião É... O Alan Jones Minha opinião Eu acho muito feio Isso nos velhos tempos Tem que ser feito como Deus criou Homem com mulher Então Eu gostaria de saber exatamente O lado contrário Porque quando a gente fala assim Respeito em minha opinião A gente percebe que também tem gente Que não respeita Quem não concorda Quer dizer, quem não concorda Tem esse direito de não concordar Ou perdeu esse direito também Daqui a pouco a Elisa vai falar Sobre essa situação também É, porque às vezes Quem é heterossexual Se sente até excluído, né? Então É por isso que é legal A gente falar sobre isso Eu já me senti caretésima Assim, em alguns momentos Porque Eu só... Não, é verdade É, então acho que é legal A gente falar sobre isso Ai, você é hétero Eu também já fiz esse jeito Né? A gente já fala Quero falar com você Que está tendo perdas auditivas Olha, as perdas auditivas Possuem características individuais Varia muito de um paciente Para o outro, sabe? E aí, o que acontece? Tem que ter uma tecnologia específica Certinha Para saber É isso que a Fonasa faz A Fonasa tem as consultas Personalizadas Para que cada paciente Tenha o seu tempo Na Fonasa Todos os pacientes Contam com consultas De retorno E ajustes Sem custo adicional Durante toda a vida útil Do aparelho Além também De passarem por avaliações Fonoaudiológicas Detalhadas Isso Sem custo É isso mesmo Ai mais Você sabia que os aparelhos auditivos Podem ser parcelados Pelo Crédito do Banco do Brasil Acessibilidade Do Banco do Brasil Hein? É, tem o crédito BB Acessibilidade do Banco do Brasil Que ajuda você Pois é A Fonasa Aparelhos auditivos Te ajuda Em todo o processo E você consegue Parcelar Seus aparelhos auditivos Em até 60 vezes Esse mês Com desconto De até 30% Sobre o valor Da tabela É um descontaço Quer saber mais? Fale com a Fonasa Pode ligar agora mesmo No 3242 0300 3242 0300 Ou dá um pulinho Lá na Fonasa Direto Na Getúlio Vargas 2932 Getúlio Vargas 2932 Sala 104 Fonasa Anotou o telefone aí? 3242 0300 3242 0300 Escuta direitinho aí Tá bom? 10 e meia da manhã O Laurentino de Morretos O ônibus Graciosa Faz a linha Antonina Paranaguá Sempre lotado Parece sardinha E 560 a passagem Agora está tudo estragado Gente Indo para o serviço Chega atrasado E aí hein? Por isso que a gente fala Que não adianta Ligar para a Graciosa Não faz nada Vamos passar aqui pro Pena que não deixou o telefone Vamos passar aqui também Pro jornalismo Pra saber o que está acontecendo Bom dia Luiz Carlos Martins Meu filho tem 6 anos Está na segunda série Escola Municipal Aqui em Pinhais E estou muito preocupada Luiz Ele não sabe escrever Ou ler mais nada Nada ainda Já fiz alguns exames Não tem nada Mas preciso recorrer Alguém que saiba o que fazer Indicar alguma coisa Estou desesperada A Edna Quer saber se é normal Não O que pode estar acontecendo Alguém já passou por isso Pode ajudar a Edna hein? O telefone é o 99661-6998 99661-6998 O PP Agora há pouco você colocou A piada do Barnabé E o japonês fechava a piada Falando assim Simpatia E parava É lógico E aí teve ouvinte que ligou Dizendo que o PP cortou a piada Queremos saber como é que é Essa simpatia Assim que acabar a piada mesmo? O Barnabé grava assim Para chamar a atenção Ele é engraçado Desse jeito Ah é? Ele é assim Ele vai até Numa parte Daqui a pouco ele para É para você pensar no final É para pensar Pense nisso Pense nisso com carinho Pense nisso com carinho Tá bom Ó o Ricardo Luiz de Paula Já mandou aqui ó Se fosse para ser mulher com mulher E homem com homem Deus não faria os dois Faria um só E já estava tudo resolvido Daqui a pouco a gente vai conversar Com a Crisa sobre isso E muito mais na Barnabé 10h32 Vamos para o intervalo E no mês você coloca o Barnabé Para contar a piada inteira Esse fala do Gaguinho Ah então tá bom Por favor não venha com mentiras Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas Nos fazem chorar Estamos apresentando Programa Luiz Carlos Martins Oferecimento Farmácias Nissei A maior variedade em conveniência Porque se faz bem a gente tem Oral Sim Curitiba Nosso carinho constrói sorrisos Fone 0800 220 1202 Família Mais Programa de atendimento econômico Para seus olhos 3156 8300 Losango Há mais de 45 anos Na vida dos brasileiros Supermercado Adriane Em Araucária Há 40 anos Recebendo e atendendo Os clientes Com amor e dedicação Olá Seja bem vindo ao programa Toca a sua música Quem tá na linha? Oi Somos o? Fat Family Toca aí o sucesso nosso Não entendi Fat quem? Fat Family Não lembra? Desculpa mas não consta em nossos arquivos Tá sem crédito? Passa na Losango Empréstimo pessoal Em até 24 vezes Consignado para aposentados E pensionistas do INSS Em até 72 vezes Losango Conte com a gente Passa na Losango Sujeito análise cadastral e crédito Consulte o CET Correspondente Bradesco Ligue 4004 4252 Coelhinho da Páscoa O que trouxe pra mim? Um ovo Dois ovos Três barras de chocolate Quatro caixas de bombom Ah coelhinho Você passou no Condor né? Ovos de chocolate pra Páscoa Você encontra no Condor Tem uma infinidade de opções Com muita economia E o melhor Dá pra parcelar tudo Em até 6 vezes sem juros Nos principais cartões de crédito Aproveite Páscoa Condor Ofertas deliciosas Pra encher o carrinho Banda B E pra São Paulo São Paulo Pra passar Passar As oito e meia Muito obrigado Vamos meu filho Saiu com o menino Foi pra sorvete Daqui a pouco voltou Quer dizer que o senhor Falou que hora Que é mesmo o trem Eu falei que é oito e meia Muito obrigado Vamos filho Saiu Comprou um saquinho de pipoca O menino comeu Daqui a pouco Estava de volta Ô moço Eu esqueci Que hora Que é o trem Que hora Que é Eu já falei Que é As oito e meia E o senhor Já está Se tornando Inconveniente É as oito e meia E chega Ele falou Eu sei que chega Moço Mas é que o meu menino Gosta tanto De ver o senhor Falar Banda B Rádio Alegria Foi por alegria Banda B Com a sua contribuição Colombo inteiro avança E vai avançar Muito mais Por isso Pague o seu IPTU A vista Até o dia 10 de abril E ganhe 7% De desconto Ou parcele Até 5 vezes Pagando a primeira Até o dia 10 de abril Procure a prefeitura Ou imprima o seu carnê Através do site Não perca esta oportunidade E evite multas Pague a vista Até o dia 10 de abril Com 7% De desconto Seu IPTU Faz a diferença Colombo Nossa casa Nosso orgulho Oi, oi Gente querida Oi, oi Marcelo O que é isso? Aqui na Banda B E a turma do rádio Toda a turma do rádio No programa Luiz Carlos Martins 10h36 Hoje é aniversário de Curitiba O Pepe Falar aniversário de Curitiba Nós temos aqui Viu Mariana Algumas declarações De amor por Curitiba Partindo da página 7 Ali Pepe Página 7 Tem declarações bonitas Aqui pelo 3315 0550 Como o caso da Angélica Da Fazendinha Oi, Banda B Meu nome é Angélica Moro no bairro da Fazendinha Meu telefone é 987619686 Eu adoro Curitiba Porque foi uma cidade Que me acolheu Me adotou E foi aqui que eu conheci O meu marido Que a gente já está Há 16 anos juntos E foi aqui que eu tive Meus filhos Eu amo essa cidade Pelo clima Pelas pessoas Pelos lugares lindos Que tem nessa cidade Então eu amo essa cidade Amo mesmo Parabéns Curitiba Beijo pessoal da Banda B Que legal Angélica Viu só que declaração de amor A Ilma Ferreti Também fez uma declaração Oi, oi Banda B Eu sou a Ilma Ferreti Aqui da Vila São José Passaúna Eu amo Curitiba Pelas maravilhas Pelo clima Pelas pessoas solidárias E também até fiz Uma homenagem A Curitiba Homenageando Uma crônica Beijos a todos Bom dia Tchau Que legal Ilma Tchau, tchau E o Vanderlei Faria Do Cachoeira, hein Eu amo Curitiba Porque eu nasci E me criei nessa cidade E que Curitiba Não é nenhuma Jerusalém filial Mas até hoje Encontrei nenhum lugar Melhor para sobreviver De Vanderlei Faria Jardim Recanto Feliz Cachoeira Curitiba E Mítico Municipal Telefone 9964882009 Obrigado Que legal, hein Declarando seu amor Por Curitiba Não é verdade? E nesse amor Por Curitiba Hoje é dia de falar Também de uma farmácia Que tem um amor Por Curitiba, hein Há mais de 30 anos Já oferecendo qualidade Variedade, variedade Atendimento todo especial Para os seus clientes Ai, que amor E não são poucos não, hein Agora já são espalhados Aqui pelo Paraná Santa Catarina São Paulo Claro, sim Estou falando da farmácia Nissei É isso mesmo É uma empresa Que ajuda as pessoas Na busca de uma vida Muito mais saudável Com bem-estar Seja na hora de oferecer Remédios, serviços Perfumaria Conveniência Ou até na forma De entregar tudo isso Tem o Teleentregas Nissei Express Calma, calma, calma Que ainda tem muito mais Para você Tem o Clube da Melhor Idade Que é o maior do Brasil Ou ainda A Semana do Aposentado Que oferece até 30% de desconto Em medicamentos Tarjados Já na primeira semana do mês É muita coisa Para você aproveitar Não é mesmo? Por isso não perca tempo Aproveite para conferir Tudo de pertinho Nas lojas Nissei Nissei Se faz bem A gente tem Curitiba é querida demais Na verdade De 10h39 Mariana Martins Elisa Peruz Estava olhando aqui Chegando muito recadinho Aqui até teve um Que eu fiquei Fiquei na dúvida Que a gente colocou o tema Revelar a opção sexual E o Rodrigo Santos Falou Não considero opção Porque ninguém escolhe Sentir a atração Pelo mesmo sexo Certo ou errado? Aí a Elisa me deu a explicação Explica para ele Elisa Que daí me clareou Também essa questão É Então tudo na verdade É uma escolha Só que assim A escolha está Em você assumir O sentimento Porque o sentimento Eu também concordo Porque ele colocou o sentimento O sentimento não é uma escolha Ele brota Ele surge Ele coimera Exatamente E assim a gente vai vivendo A nossa vida Em todas as áreas Os sentimentos Eles surgem Assim como a gente surge Sentimento de atração Por um homem Ou por uma mulher Isso vai surgir Então não tem Não há escolha Agora escolher viver A opção de viver Isso é uma escolha É uma opção É uma opção mesmo E é uma escolha De viver o que está sentindo Sentindo Por isso que se usa muito O termo opção sexual Porque você optou Por viver Aquilo que você está sentindo Exatamente E é uma escolha É bem claro E aí Elisa Quanto ao assunto Quando entra mais na polêmica Aliás algumas colocações Que dizem que Ah Deus teria que não Que teria criado o homem A mulher Por exemplo O Rodrigo Santos Está falando aqui Mariana Se todas as pessoas Lerem a Bíblia Esses assuntos Não precisavam ser discutidos Pois Jesus pregava amor Ao próximo Independente de sexo E aí Como é que fica essa questão E principalmente Quem não consegue Entender porque A questão religiosa Também entra muito Nessa parada A pessoa leva realmente As regras ali Da sua religião A sério Mas existe isso Hoje Elisa A pessoa está sentindo Obrigada A aceitar alguma coisa Também Sim A verdade As crenças As crenças Elas são Imputidas Desde a infância Então a crença familiar Ela é muito forte Ela é muito forte Além de ela ser vivencial Ela é genética Então você vai Ser carregado Com um monte de crença Um monte de informação E aí Para você lidar Com tudo isso É complicado Então assim Como ele falou na Bíblia A Bíblia tem ali Amar ao próximo Como a ti mesmo E amar todos os irmãos Maravilhoso Aí depois você pesquisa Na internet Passagens da Bíblia Que para quem não conhece Que falam sobre Homossexualismo E tem a abominação De homossexualismo Então tudo é muito complexo Tudo muito amplo Não dá para a gente Dizer assim Ah Isso que está escrito ali Está certo Ou que aquele grupo Pensa está errado E que na verdade A gente está falando De pessoas que sentem E que sofrem Já existe hoje Elisa Algumas situações Ou locais Que o heterossexual Está sendo discriminado O tempo Eu estava contando Uma situação Que eu vivi E que eu me senti mal Porque eu Eu tenho muito Muitos amigos Homossexuais Eu vivo Num grupo De pessoas Artistas E nesses grupos A gente sabe Que existe bastante Homossexualismo E eu vou em festas Eu fui numa festa Com os meus amigos Para me divertir Com os meus amigos E chegou uma menina E começou a conversar Comigo E eu comecei a conversar Com ela Eu converso Com todo mundo Eu sou a maior educada E tal Aí quando eu vi Que ela estava Eu falei assim Olha Com toda a delicadeza Do mundo Eu falei assim Eu sou hétero E tal Aí ela falou assim Ah mas você não pode Nem se abrir Mas assim Nesse topo Você não pode nem se experimentar Eu falei assim Não Eu não tenho vontade De experimentar Tenho vontade E o que você está fazendo aqui? O que você vai fazer aqui? Eu falei Eu vim Me divertir com meus amigos Nossa Mas aquilo me Sabe Eu fiquei me sentindo Tão mal Porque eu falei assim Poxa Então eu não posso ir No lugar deles Como Entendeu Assim como É a exclusão De todos os lados De todos os lados Por isso que eu disse O tempo todo Se você entrar Nesse Nesse Ambiente No qual Existem muitas pessoas As pessoas Acreditam Por você ser flexível A maioria das vezes Acontece isso Que já aconteceu comigo Que você tem Essa disponibilidade também E aí se você não tem Essa disponibilidade A pessoa fala assim Ai Você não quer revelar O que você está sentindo A pessoa não concorda Então É sempre assim Esse é egocentrismo Eu quero trazer você Para o meu mundo Porque o meu mundo é certo E você não está conseguindo Enxergar que é esse mundo Que é o certo E isso é tão ruim Para a pessoa Quanto o homossexual Se sente Quando vai no local De heterossexual E se sente Deslocado Quer dizer Acaba fazendo isso Que ele não gosta Como é que funciona Na cabeça A pessoa não percebe isso A pessoa não percebe Que Ela não gosta De não ser respeitada Porém Em dado momento Ela não respeita O outro Como é que funciona Isso na cabeça Se divide A pessoa não consegue Ter esse discernimento Às vezes A maioria Todos nós Não conseguimos Ter esse discernimento Na cabeça Porque Somos pessoas individuais Com gostos individuais Com processos individuais E que Ninguém Vai sentir Igual a você Exatamente E que Você Não adianta Você querer Trazer uma pessoa Para o teu mundo E fazer com que Ela sinta E pense Igual a você Porque isso é insano As pessoas São diferentes Independente Se tem Afinidade Eu tenho afinidade Com você Mas nós pensamos Diferentes Não tem jeito Nós somos pessoas Diferentes A gente tem Marcas diferentes Histórias diferentes Então não tem Como a gente É insano mesmo Pensar Que uma pessoa Tem que pensar Igual a mim E voltando ao assunto Da religião Por exemplo Eu estou dentro De uma família Que meu pai Minha mãe Meu irmão Todo mundo Foi criado Dentro de uma religião Que não aceita O homossexualismo E eu De repente Senti Estou querendo Viver isso E Revelo Como que eu vou Lidar Com essa opção Da família De seguir A religião E realmente Não Eu sigo Ali A bíblia A religião Não aceito E como que a família Vai Incluir essa pessoa Não excluir Ah, então você é Então não Como que Nesse momento De revelar Qual que seria Sua dica Sua orientação Nesse momento Então, até Você começou a frase A pessoa já revelou Ou a pessoa está Para revelar Quando ela está Quando ela está Já nesse processo Porque ela já Entendeu Dentro de si Mesma Que é isso Que ela quer viver E aí partindo Do pressuposto Que existe ali Uma família Que ela é limitada No sentido De crença Para que ela Possa incluir Outras Outras Coisas Dentro O homossexualismo Dentro Dessa Dessa Flexibilidade Da família Eu acredito Que como terapeuta Eu sugeriria Que a pessoa Se revele E que deixe Os outros Se relacionar Com essa Informação Porque isso É libertação Para a pessoa E os próprios Familiares Vão ter que lidar Com isso Da melhor forma E se não Souberem lidar Com isso Da melhor forma A pessoa tem que Compreender que Ela foi criada Daquela forma O que vai fazer? Ela foi criada Ela acredita daquele jeito Então a gente tem que Respeitar isso também Como eu falei no começo A gente tem que respeitar A limitação do outro Porque ele não está Conseguindo viver Só ver o próprio umbigo Só ver a própria religião Só ver a própria crença Porque você pode viver A sua crença A sua religião Isso é Não tem problema nenhum Exatamente Respeite isso também Aí tem que respeitar A maneira como o outro Quer viver Por exemplo A Aline Barros Aqui no Facebook Ela diz Bom dia a todos Eu trabalho com diversos Profissionais homossexuais Tenho casos na família E percebo que são duas vias Que a gente acabou de falar Uma família aceitou Receberam a nova nora Numa boa Dizendo que querem ver a filha feliz No outro caso Eles nem tocam no assunto A família toda sabe Ou aceita Ou aceita o garoto O que mais me entristece Segundo a Aline aqui É saber que ele quer viver Sua opção sexual feliz E é repreendido pela mãe Que finge não ver E que imagina Que quase ninguém saiba É o velho ditado Quando é dentro da minha casa Eu fecho os olhos Então Finjo que não vejo O finjo que não vejo O que é isso? Não deixa de ser uma exclusão É uma exclusão também A pessoa não sabe lidar Por isso que é importante A gente sempre pensar assim Qual é a minha parte Nessa relação Mas não é importante sempre frisar Se posicionar? Mãe Eu sou gay Eu acho que daí Acaba virando uma guerra Não mãe Eu sou Tá? É só assim Não precisa esconder de ninguém É importante se posicionar ou não? Depende Eu acho que se a pessoa se revelar E continuar vivendo a própria vida Independente Eu acho que ela já está fazendo Por si só Né? Não vejo que seja necessário O tempo todo Ela ficar se posicionando Talvez De vez em quando Se for necessário sim Mas eu acredito que A revelação A inclusão da família É da pessoa Porque é importante para a pessoa Esse é um movimento E depois Se respeite E respeite os outros também Aqui a gente está falando De respeito mútuo Né? Se você ficar toda hora Enfatizando Enfatizando Que você é E aí Eu quero Que você respeite isso Porque você talvez Seja preconceituada Você também não está respeitando O momento do outro, né? Porque o amor Entre família Ele sempre vai Falar mais alto Sempre vai falar mais alto Mas e o momento De trazer o companheiro Né? Oi mãe Quero te apresentar Minha namorada Pai E daí? Aí é a mesma coisa É preciso apresentar Né? Porque quando você está Numa relação Que já está estável Poxa Eu estou namorando Eu estou me relacionando Com essa pessoa Eu preciso uma hora Precisa ou não Apresentar Tem que incluir Como que faz? Eu acho que tem que ser Assim O precisar Ele já é Uma ação Com dor Né? Uma ação Com peso Com peso Né? Então eu acredito que não A gente não precisa A pessoa tem que saber Assim Isso vai ser bom Eu vou apresentar Que vai ser bom Mesmo que tenha dificuldade Vai ser bom Aí ela vai e apresenta Né? Vai ser bom pra mim Vai ser bom pro meu companheiro E a gente vai saber Que vai lidar ali Com um pouco de dificuldade Mas vai ser bom Aí apresente Mas se você vier com a frase Eu preciso apresentar Porque isso é importante Pra mim Só está pensando Só em você Né? E daí é peso É dor É sofrimento Não faça isso Né? O Bert Hellinger Fala assim Que chega um dado Momento da vida Que o caminho Mais seguro Para os filhos É um pouco distante Dos pais No sentido de progresso No sentido de avanço Né? Então se eu ficar O tempo todo Buscando esse reconhecimento Da família Ah, meu pai precisa reconhecer Talvez a minha opção sexual Meu pai Minha mãe Precisa reconhecer Minha profissão A gente se limita Né? É importante você ter a família Como tua base Tua referência Honrar os seus pais De todo o coração E seguir com o que você quer fazer Né? Dentro dos seus princípios morais Claro Mas segue em frente Né? Não tem toda hora Ai, mãe me olhe Pai me olhe Mãe me olhe Pai me olhe Você vira uma obsessão Acaba virando uma obsessão E é ruim pra todo mundo Né? Deixa eles também Se relacionarem com isso Com calma Acho que seria a melhor forma É isso aí Elisa Peruso Um abraço pra Catarina Matoso Pienta Em Campo Largo Ô Catarina Um beijão pra você Obrigado pelo carinho Pelas palavras aqui Um abraço pro Osmar Antônio Tá em Jataizinho Nesse momento Viu, Mário? Passando indo pra Londrina E tá ouvindo a Banda B A M650 Lá no Norte Pionese A Jataizinho Tá explodindo o sonzão Da Banda B Olha o que eu recebi aqui Curitiba não te largo Mesmo que o Aminu Passasse a mão na bunda Da loira fantasma Mauro Miller Ô Mauro Miller Espirituoso Mandou aqui o recado Pelo amor que ele tem A Curitiba Vamos falar do mundo artístico Então Já que falamos do Mauro Vamos falar do mundo artístico E as rapidinhas do Mário Então Marcelo Daqui a pouco A gente vai contar Que Bruna Marquezine E Neymar Curtiram o show De Jorge e Matheus Ontem Em clima de romance Foi montado um camarote Vila Mix Na Arena Corinthians Após a partida do Brasil Contra o Paraguai E a Bruna Marquezine Estava Namorandinho E Neymar No show De Jorge e Matheus Sempre né Sucesso Sucesso Neymar acabou Neymar coloca aquela mão Na frente Ela vai procurar Tá procurando Ah acabou Tá procurando Também Você não vai procurar né Mário Também não tem como não né Fala a verdade Aliás ela pediu uma folga Da Globo Porque ela disse que vai estudar agora Ah é Beleza Vai parar um pouquinho com o novela Um dos suspeitos de matar argentino em Ipanema Já tocou na banda Cara Metade Ei Cara Metade hein Ivete Sangalo pode ganhar programa exclusivo na Globo Condenado em processo Zezé de Camargo tem 48 horas pra pagar a dívida com o ex-motorista dele Olha A dívida é de 70 mil reais Acho que ele não vai fazer muita força pra pagar essa dívida não É muito difícil Em defesa de Record SBT e RedeTV O Ratinho ontem atacou as operadoras de TV a cabo A Globo e a Bandeirante né Ah é Tava aquela briga lá de saído Tão fora da TV a cabo né Fora da TV a cabo E o Ratinho Gostou uma antena lá pra continuar vendo o Ratinho viu Pepe Você gosta Também gosta Ah sim O Ratinho atacou as operadoras da Globo e a Bandeirante Soltou o verbo ontem Paulo Ricardo se separa da mulher e vai morar com o fotógrafa da Globo Paulo Ricardo do RPM né Depois de tantos anos ele acabou Decidiu se separar da Gabriela Verdeja Ele era casado desde 2012 com ela Tinha três filhos com a Gabriela E agora está vivendo com uma fotógrafa da Globo Olha só hein Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com o Vargas e com o Mário Neto e com a Mariana Martins O único programa pra bater o Ratinho é o Camundongo Onde é que passa isso O Camundongo é o pai dos ratos O Camundongo é o pai dos ratos É isso O Camundongo é o ratão grandão O Camundongo é o ratão grandão É o ratinho O ratinho é pequenininho Ah e o Camundongo O Camundongo é pequeno E o ratão Então como é que é Ratazana Ratazana é Se confundiu então É o único que pode Porque o ratinho Ninguém bate não E o Camundongo é o pai de quem? Do É o filho do ratinho Camundonguinho Que é pequenininho né E o ratazana que é o grandão É o pai Nossa Qual que você prefere Bebê? Ratazana que parece um gato Qual que você prefere você acha? Eu prefiro a ratazana Que é o pai Prefere ratazana Ó Pepe O Hamilton Tarumã Tô na escuta Um abraço Mas Marcelo Por favor Termina a piada do Barnabé Ele acha que não terminou a piada O Pepe vai pesquisar então Eu vou pesquisar Eu acho que o Pepe comeu bola Sabe o que eu vou fazer? Cortou a piada do Barnabé Eu vou ver se tem alguma coisa da piada Pra me cumprimentar ela Porque ele falou É não sei o que que ele falou Você tem certeza que a piada acabava ali Ele sabe O japonês sabe a simpatia Ele falou e daí parou É acabou a simpatia Ele não ia contar a simpatia Ele não vai contar Não conta O segredo é não contar a simpatia As pessoas ficam pensando Ah essa é a piada Por isso que ele fala assim Pense nisso lá no final Depois eu ponho lá Não quem fala pensa nisso Eu acho que não é uma piada Deve ser um enigma do Barnabé Isso É um enigma Eu nunca tinha ido no ar Bom Mariana Martins A gente vai encerrar com a Elisa Mas o que tem de perguntas Como é que a gente vai fazer Como é que vamos responder Porque não vai dar pra responder no ar Tá acabando E aí? Muitas perguntas E na verdade opiniões Diversas aqui Se eu começar a ler Eu vou estar sendo Excluindo algumas Mas tem uma pergunta interessante Pra gente encerrar Pra encerrar Então vamos lá O Edilson colocou Como explicar pra uma criança De quatro anos Que dois homens Se beijando é normal E quem nunca passou por isso Eu tenho sobrinha Tenho sobrinho E uma vez a minha sobrinha Me perguntou Ela viu Duas mulheres se beijando Ai, por que elas estavam Se beijando na boca? Elas são namoradas? Eu falei assim Elas devem ser Elas se amam Elas se gostam Tem mulher que gosta de mulher Aí eu perguntei Elisa, e aí? O que a gente fala Pra criança? Tem que falar O que acontece Falar o que é Eu disse pra minha filha Ela já me perguntou isso Que ela viu na TV E aí eu falei pra ela Falei, olha Assim como eu gosto Do meu namorado Eu tenho homem Que gosta de menino E isso é normal Porque é normal Isso existe E sempre existiu E vai continuar existindo Inclusive entre os animais Tem animais que são homossexuais Então a gente vai discutir Uma coisa que talvez seja Da própria natureza Quer dizer, talvez não É da própria natureza E aí as crenças Que a gente coloca em cima Que é o problema O peso está na nossa cabeça O preconceito está dentro da gente Então se a gente olha pra realidade E explica a realidade como ela é Essa é uma afirmação realmente necessária A ser repassada Existem homens que gostam de Homens, mulheres que gostam de mulheres Assim como homens que gostam de mulheres É, porque a maneira como você vai passar pro seu filho Se eu chegasse e falasse pra minha sobrinha Ah, isso aí é errado Elas estão, não pode Elas estão se beijando Mas não pode Isso é feio É feio, né? A gente fala pra criança que é feio Fazer isso Ela vai ficar com aquilo na cabeça Sim E ela já vai achar que se um dia Ela tiver esse gosto Ela não vai poder compartilhar com você Porque ela não quer ser discriminada por você Agora você pode explicar Quando a criança tiver um pouquinho mais Como pensar, compreender Explicar a sua opção, né? E dizer, por exemplo Ah, meu filho, minha filha, meu sobrinho Eu respeito, né? Mas não sou assim Respeito a opção da pessoa É o gosto mesmo Você não tem sentido Vamos usar uma analogia aqui De você comer uma coisa que você não quer comer Você não gosta de um prato, por exemplo Você vai lá se esforçar Por que você se esforçar tanto Em comer alguma coisa que você não gosta? Eu, por exemplo, não como carne Por que eu vou comer carne Para fazer parte de um grupo? Eu respeito a minha opinião E não faço Eu acho que a moral Ela tem que ser passada para os filhos Nesse sentido De você entender o que você sente Respeitar o que você sente, né? Respeitar o que o outro sente E seguir no movimento tranquilo e calmo Na tua caminhada Segundo as tuas necessidades E se questionar também Eu acho que o importante é a gente passar Para os nossos filhos Que eles precisam se observar E gerar melhoria por si só Na sua caminhada E se um dia eles estiverem em dúvida Procurar ajuda Então, a melhor parte, né? É que você tenha sempre um espaço Para que seu filho chegue até você Com as questões Não fechar as portas, né? Não fecha as portas Aí a pessoa já Ele fica sofrendo Não sabe o que fazer com aquilo, né? Porque vai se confundir Porque ser ignorado também é muito ruim, né? Nossa Nossa Eu acho que é pior É o primeiro sofrimento Porque a gente tem essa necessidade do pertencimento Se alguém ficou com alguma dúvida Quer saber mais sobre o tema É bom consultar a Elisa Perusa Através do Facebook mesmo, né Elisa? Isso, exatamente Elisa Perusa Elisa com um Z E Perusa com dois Zs Exatamente Procura a Elisa É legal A gente vai deixar disponível o vídeo Agora a transmissão ao vivo Do Facebook Tanto ali no Face Para quem curte o Facebook da Banda B Como vamos publicar no blog Da Elisa Perusa Questões da Vida No portal Banda B Para você conferir Para você ler os comentários Tem muito comentário Cada um dando a sua opinião De repente pode te dar uma luz Te ajudar na sua questão também É isso aí Obrigada, Elisa Eu te agradeço Um beijo, gente Quarta-feira que vem Tem mais Se você tiver sugestões também de assunto É só mandar para a Elisa Elisa Peruso Procura ela aí no Facebook Tá bom? É isso aí Tchau, gente 11 horas da manhã 11 horas da manhã Vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho a Denise Mello Vai trazer as últimas informações do portal BandaB.com.br E Cris Já logo depois da Denise Vamos colocar no ar a corrente da amizade E eu gostaria Se você conseguir Falar com alguém da Natu Porque a gente acabou não fazendo a ligação Que eu tinha prometido aqui Das 10 às 11 Nos envolvemos no assunto E acabam passando E tem ouvinte que está ligando para a Natu Clim Para saber Então fique tranquilo Já vem aí a ligação da Mariana Martins Ligação premiada Então aproveitar que ainda há tempo de você ligar 3, 2, 5, 1, 16